Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal que quem fala com vocês aqui é o Hazy e vamos lá continuar na sua série de Ark e Scorched Earth. É isso aí, vanilhão, do zero, é nóis. Vamos lá pessoal, vamos continuar da onde a gente parou. Tô aqui dentro da nossa chupa, né? E vamos lá. O que que a gente vai fazer hoje? Não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ok, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso First, né? Nossa criaturinha aqui que a gente dormou no último EP quando tava construindo a nossa chupa e vamos lá. É, então, né? Já fico meio preocupado em sair de casa, sabe como é, né? Eu não sei o que tem por aqui. Eu tô querendo já hoje... Ixi! Crocodilo Javali. Eu tô querendo já hoje, pessoal, fazer algumas flechas em nosso arco, tá? Pra gente ter como se defender. Pra fazer flecha, é sílics e fibra... Peraí que eu já vou ver. Vou pegar uma rapa de sílics aqui. Vamos ver aqui arco. Frecha, né? Frecha. Flecha. Já vamos treinar a sedativa também. Essas não. É, vamos treinar o arco. Arco. Narcótico a gente já treinou. Beleza. Deixa eu ver aqui agora, pessoal. As flechas. para fazer flecha, eu preciso de fibra e palha. E para fazer o arco... Oh, Deus. Vamos lá. Não tira da tela, não. Para fazer o arco, é só madeira e fibra. Então, vamos lá. Fibra a gente vai catar aqui dessas moitas, né? Vamos já catar uma rapa de fibra. Porque a fibra também a gente usa para flecha. Tanto para flecha como para o arco. Vixi, eu não peguei comida, né? Eu acho que nem tem. A gente vai precisar ceifar a vida de algum bicho aí. Para a gente poder se alimentar novamente. Cadê a árvore? Tem lá do outro lado. Cadê o crocodilo de javali que estava ali, hein? Tá lá. A árvore está aqui, que é onde eu vou pegar a palha e madeira. Arrasa de madeira, arrasa de madeira. Agora já vamos fazer o nosso arco. Já vamos fazer aqui sem flecha. Está de boa. Pegar aqui já o nosso arco feito. Pô, duas horas fazer o arco, cara. Vou botar aqui o número cinco. A gente usa normalmente no quatro, né? O cinco a gente normalmente usa a arma de fogo. Já vou colocar a flecha nele. Já vou equipá-lo. Uma outra coisa que eu já vou fazer, pessoal, é a boleadeira. Até para se proteger, a boleadeira é boa. Por exemplo, se vier algum raptor atrás da gente, a gente usa a boleadeira nele. Eu tenho... Ixi, falando, né, cara? Parece coisa, né? Olha aí, que... Ah, não dá para ver um. A gente podia tentar. Ixi, não dá para pegar. Não tenho narcótico. Pô, ele está se aproximando, cara. É sacanagem isso, cara. Olha, parece coisa, meu. Olha só. E eu não consigo correr porque eu estou fazendo flecha. Ai, meu Deus. Tá bom. Vamos lá. Narcótico eu já vou guardar. O resto... Eu tenho que dar um pouco de comida. Acho que vou first. Essas coisas eu vou guardar. Narcótico eu vou guardar. Esse aqui eu vou tirar a porta. Ele vai acabar com a gente, cara. Olha lá. 45. Acho que não vai dar não para matar ele, não. É, não vai dar não. Já morri. Se tivesse com a bendita bolhadeira que eu acabei de falar, eu acho que a gente ia conseguir, hein. Eu vou ver se eu consigo fazer ela. Ele vai matar o first. Já matou, né? First já não é mais first. Bolhadeira. Deixa eu ver aqui. Bolhadeira. Bolhadeira é couro, fibra, palha e pedra. Tá. A gente vai fazer uma bolhadeira. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho couro, fibra, palha e pedra. Parece brincadeira, né? Mas eu tenho exatamente o que a gente precisa. Vamos fazer tudo o que a gente puder. Lá. Aí, ó. O bicho está batendo em algum outro bicho, hein. Esse raptor. Nossa, que demora fazer uma bolhadeira. Quero 18 anos para fazer uma bolhadeira. Vamos ver se a gente acha ele. Ele deve estar por aqui. Olha lá, ele dá. O safado. Tem vergonha. Vamos ver se a gente consegue pegar nosso loot. Antes dele ver a gente. Pegamos. Tem um besouro aqui. Já vou colocar nosso arrepite. Ah, ele está paradão lá, pessoal. Ó, eu vou seifar a vida dele porque a gente não tem narcótico, não tem nada. Então a gente vai... Pô, eu errei, cara. É brincadeira. Vixe, lagou aqui, cara. Eu não consigo jogar a bolhadeira nele. Ah, safado. Ufa. Parece que a gente morre de novo. Quero couro e carne. É picareta mesmo. Boa. Vamos lá. Viram como a bolhadeira é importante? Salva vidas. Até vou fazer mais. Acho que isso é fora. Carne. Vou colocar um pouco aqui. E um pouquinho para a gente comer, né? Botar aqui um tanto. Não tenho madeira. Toma uma madeira. Eu vou fazer mais bolhadeira, pessoal, porque é importante. Dezoito, não. Mais uma... Dez e vamos fazer. Caraca, hein. Dez bolhadeira. Colocar mais um pouquinho aqui. É, a gente vai fazer a nossa jornada aqui. Do início ao fim aqui. Nas nossas dificuldades. Conquistando nossas coisas. Sobrevivendo. Eu já estou com sede. Não, não estou, não. Mas daqui a pouco eu vou ficar. Fome. Por enquanto, não. Tá. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a pensar no narcótico, tá? Então, eu já vou deixar aqui essas naco. Eu tenho mais carne aqui. Qual que é o lance? Eu já ensinei para vocês. Tutorial, pessoal. Quem quiser aprender a jogar, a fazer as coisas. Assiste a série do The Island. Que ela está bem detalhada, tá? Aqui a gente vai mandar pau. Separar tudo. Beleza. Vamos separar tudo. Porque assim que elas estragarem. Elas estragam todas juntas. E aí a gente tem mais carne para poder fazer os... Mais carne podre para poder fazer os narcóticos, tá? Então, para quem está começando, pessoal. A jogar ar. Que quiser aprender legal mesmo. Assim, a série do The Island, ela está bem detalhada, tá, pessoal? Então, assistam a série do The Island. Que está bem legal. Então, o que a gente vai fazer de jornada hoje? Eu preciso daquele crocodilo. Ah, de outro? Eu acho que foi aquele ali que me matou, não foi? Ah, é interessante pegar o bichinho, hein? Vou ver se a gente pega ele também. Não, primeira bolhadeira. Olha só. Vamos lá. Venha, bicho. Venha, monstro. E agora vamos dar na cara dele. Na cara dá mais dano, pessoal. Vocês sabem disso, né? Boa! Muito bom, pessoal. Mais couro e carne. Tem um crocodilo javali aqui. Olha só. Tem metal aqui. Um metalzinho básico. Vou pegar, lógico. Vamos já botar a carne lá. Porque a gente vai precisar de um pouco mais para cozinhar lá. Pegar essas 80. Vamos pegar aqui. Já deixar um tanto guardado aqui na nossa geladeira. Quer dizer, na nossa caixa de conserva. Essas aqui eu já vou pegar para a gente se alimentar. Eu queria água. Vamos ver que horas são aqui no jogo. São 19 e 32. Eu não vou poder pegar. Não acredito, cara. Eu sou level 33. Eu acho que eu não posso pegar ainda drop roxo. Eu quero água. Olha lá. O crocodilo está nadando. Quem sabe. Eu não consigo ver o level. Nossa, tem dois, cara. Que tristeza. Eu acho que eu fiz besteira. Ah, o outro me matou. Um é 50 que me matou. Tudo bem. Não tem problema. É assim que a gente tem que fazer mesmo. Tá? Tem que ir atrás das paradas. Olha lá. O outro está lá. Vamos deixar ele se distanciar. Para a gente pegar nossas coisas. Ele comeu o corpo do amigo? Puta, que droga. Ah, eu queria, né? Ele vai ficar camperando o meu corpo. Doce, cara. Doce, cara. Puxa vida. Doce é triste. Doce é triste. Vamos ver se ele se afasta. Ah, ele vai ficar camperando ali, pessoal. O meu corpo. Aí é complicado. Eu não lembro se o cocodilho javali fica preso no coisa. Acho que não. Na bolhadeira. Acho que ele não fica. Olha que safado, cara. É. É. Vergonha mesmo. Vai ficar dando voltinha ali. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente consegue usar para discutir a relação com ele ali. Não, não temos nada. Tem um odre. O que o odre está fazendo na geladeira? Não vou conseguir pegar o meu negócio, cara. O meu corpo. Preciso dos meus itens. Aqui, sem vergonha. Pior que eu não consigo despecitar ele. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. É. 45 tem que ser, pessoal. Não consigo pegar ainda esse... Pelo menos eu bebo água, né? O local é bom que a gente escondeu, pessoal, tá? Assim, perto do rio. Mas todos os laguinhos, né? Nem é rio aqui. Nos costos ali é que não tem rio, tá? Tem essas... Vamos dizer assim, de... Coisa de água, emina de água, lençol freático. E lá, como é que chama? Mas rio mesmo não tem, tá? Tô querendo puxar ele para longe, pessoal. Para a gente poder... Nascer novamente, tá? E pegar nessas coisas. Só que o para longe é para o rio. E eu também quero ir no rio para beber água, sabe? É uma série de inconveniências que tem aí. Ó, ele tá um pouco longe do corpo. Se ele não voltar, eu acho que eu consigo pegar, hein? Vamos ver. Beleza, deu certo. Peguei nossas coisas. Ótimo. 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 Nada, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer então, pessoal? O que a gente vai fazer, tá? Tem ali o crocodilo javali. A gente tá com mais carne aqui. Cozinhando. Tá ficando de noite, tá? Eu loguei agora. Então, enfim, né? Sabe como é. Acabou a madeira. Bom, isso aqui é bom guardar. Vocês sabem, tá? Aqui, ó. Ai, deixa eu já separar rapidão aqui. Para estragar tudo junto. Vou pegar mais madeira. Para a gente poder fazer fogo aqui. Fazer. Acender a fogueira. E poder. Cozinhar mais carne aqui. Beleza. Lá. A gente precisa muito. Qual é a minha ideia, tá? Eu não quero ficar aqui muito tempo. Tá bom? Eu não quero domar criaturas e tal. Tudo aqui, não. Eu quero seguir a vida. Tá? Então, eu quero já achar um lugar para a gente fazer a nossa base definitiva. Aquela história toda. Então, eu não vou acumular muita coisa aqui, tá? Não quero acumular muita coisa aqui. Porque depois a gente tem que carregar. Então, qual é a minha ideia? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Tá? Infelizmente, eu acho que a gente vai precisar de uma proteção. Tá? Que proteção é essa, Raza? Proteção é... É a gente ter um bicho para... Para a gente não ficar morrendo toda hora. Sabe? Isso é muito ruim. Né? Ixi, ele está vindo para cá. É mole? Ficar morrendo toda hora é muito ruim, tá? Então, a proteção que eu digo é alguma coisa que proteja a gente desses bichos chatos aí que fica... Circulando a nossa base para a gente não ficar morrendo. Estou pegando algum... Estou pegando algum... É... Narcótico, tá, pessoal? Nacoberry. Para a gente fazer o narcótico. Então, a ideia é pegar aqui bastante nato, tá? Para a gente fazer os narcóticos. Eu vou guardar a fibra também. Eu vou ver onde é que está o crocodilo javali. Não estou vendo ele. Bom, vou colocar o gama, tá, pessoal? Está de noite. Eu não gosto de jogar com o gama. Os dias aqui são enormes. A hora que eu loguei, está de noite. É um saco, mas faz parte. Ah, cadê ele? Ah! Cadê o bicho? Foi embora? Tem um inseto ali. Ah, está lá. Acho que dá tempo de a gente entrar em casa, não dá? Rapidão. Dá. A gente fecha a porta e a gente fica invisível para ele. Beleza, vamos fazer mais narcótico, tá? Mais onze. Nossa, que tristeza. Pouquinho. Tirar o gama aqui dentro. Para não ficar tão forte a iluminação aí para vocês também. Vem mais níveis. Mais dois níveis. Beleza. Continua subindo peso, vocês sabem. Está fazendo narcótico. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou esperar amanhecer, tá? E volto com vocês aqui. Vou ficar aqui mesmo, só esperando amanhecer enquanto faz os seus narcóticos. Até já. Fala pessoal, já voltei aqui com vocês porque deu ruim. Mesmo dentro da casa, o crocodilo javali me achou, tá? E acabou me matando e destruindo todas as minhas coisas, tá pessoal? Então, eu consegui renascer, vim para cá novamente, tá? E olha, um amigo. Opa, e aí, beleza? Como é que está? Tranquilo? Rapaz aí, consegue me ouvir? Rapaz aí, consegue me ouvir? Bom, deixa eu ver aqui. Não digitou nada no... Bom, enfim. Vamos lá. Vamos seguir nossa vida, pessoal. Vamos lá. Preciso fazer de novo, né? Para reconstruir aqui nossa base com madeira e palha. Aqui deve estar o nosso pilão, o nosso mortário, que ele quebrou também. Vou pegar um pouco de madeira e palha. Qual foi a nossa sorte aqui com esse amigo que a gente encontrou, tá pessoal? Ele matou o crocodilo javali. É... Eu fiquei sem carne, mas eu tenho mais aqui. Vamos pegar mais carne. Para a gente poder comer algo substancial, porque só esse... Essas frutinhas não está dando não. Eu estou com o gamativo ainda, porque ainda está de noite, tá pessoal? Então eu vou reconstruir essa parte, pessoal. Porque é importante a gente ter um abrigo. Apesar de ser uma porcaria de abrigo, né? Porque o crocodilo javali. Me detectou dentro da casa e me matou. E ainda destruiu nossa cama. Então eu não conseguia nascer mais aqui. Eu tive que nascer aqui nas redondezas, né? No Medium 4 lá que a gente viu. Sofro Medium 4. Para poder vir andando até aqui, cara. Então já me irritou bastante isso. Vamos dizer assim, vamos dizer, tá? E estou no bom sentido. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu acho que a gente precisa de uma proteção melhor, tá? Então eu vou treinar madeira. A madeira é muito melhor do que palha. Vai nos dar uma proteção melhor. A gente fica um pouco mais tranquilo. Porque do jeito que está aqui, cara, não vai não. A gente vai ficar se lascando aqui à toa. Então vamos fazer o nosso abrigo de madeira. Vamos transformar essa chopana aqui em uma chopana de madeira, tá? Então são seis fundações. O que precisa mesmo? É mais fibra, madeira e palha. Então vamos pegar mais madeira e palha. Aproveitar que não tem nenhum bicho aqui. Esse amigo aí que cruzou com a gente já seifou a vida do crocodilo javali. Vamos pegar o que a gente precisa aqui. Madeira e palha. Principalmente. E já vamos começar a fazer a nossa base aqui. Nossa chopana, tá? De madeira. Porque é muito mais seguro pra gente. Essas lagadas são comuns. Aqui no Scorchic, tá, pessoal? Então vamos... Quebrou o meu negócio aqui. Não tem problema. A gente reconstrói aqui. Reconstrói aqui. Eu digo, conserta. Repara aqui. Enquanto a gente não tem os nossos equipamentos de metal. Eu não vou perder tempo. O pessoal fazendo tudo aqui, tá? É o que eu comentei com vocês. Eu quero sair daqui logo. E tem um lugar pra gente se estabelecer de forma definitiva. Eu não entendi. Cadê os meus... Ah, eu tinha deixado guardado. É verdade. Guardei no baú. Algumas coisas. Antes de beber água. Então, palha. Tem mais madeira aqui. Eu já vou pegar um monte de coisa aqui pra gente já fazer praticamente... Quatro? Faz quatro. Então, o que que tá faltando? Quatro vezes oito, trinta e dois. É. Tá faltando... Madeira. Vai bastante madeira. Eu vou tirar essas coisas daqui. Não ficar atrapalhando o nosso inventário aqui, tá, pessoal? Morreu a nossa gerbou. Então, ok. Não tem problema. Ah, joguei na coberta. Não tem problema. A gente já tem aqui flechas sedativas, tá? Cadê? Tá aqui no baú. Tudo bem. Eu vou pegar mais madeira. A gente vai fazer mais fundação. Fundação vai... É... É... Construção de madeira, pessoal. Vai muita madeira, sabe? O que mais vai é madeira. É por isso que eu falo pra vocês. Que eu sempre peso, tá? Que é aquilo. Ah, é o maluco lá. O nosso amigo lá. Voltou. Vamos fazer mais. Ainda mais madeira aqui. Isso. Vamos... Já fabricar mais dois. Esse. Com fome. Já vamos fabricar já algumas paredes. Cinco paredes. Cinco paredes. Com sede também. O meu... O meu odre já secou. Caraca, cara. Aqui no Scotch the Earth tem bastante... Nos drops vem muito cantil, tá, pessoal? Então, alguns recursos de sobrevivência aqui no Scotch the Earth o próprio mapa te dá, tá? Nos... Nos... Nos drops, claro. Por enquanto, como não tem criatura aqui pra gente é fácil, tá? O problema é quando começar a vir criatura. Os crocodilos e javalis da vida aí. Então, essa casinha de palha aqui tá muito ruim. Já me irritou o fato da gente morrer aqui de besteira. Né? Então, já vou substituir, pessoal. Nossa fundação. Nossa, só tem isso de fundação? Ah, é. Faltou. Não, tá aqui, pô. Tá tudo bem? Ok. Por que quando consigo colocar? Repara, não. Demole. Coloca aí. Beleza. Aí, já temos as fundações. Já vou cobrir aqui essa parte que tá descoberta já com madeira. E já vamos começar a trocar aqui as paredes também, tá, pessoal? Pelo menos as paredes baixas, tá? Que é por onde as criaturas vão bater. Pelo menos as paredes mais baixas a gente já vai... Já vai cobrir com madeira. Vou tirar aqui o gama pra ficar a iluminação normal, tá? Tem mais níveis. É importante o par. Somos 42. 45, acho que a gente já pegava o drop roxo, se eu não me engano. Vamos pegar mais madeira pra gente fazer mais parede. Mais parede. 7, ok. E vamos pegar mais madeira. Pra gente fazer o batente e a porta. Batente duplo, porta, vai faltar madeira. Enquanto isso, a melhor forma de upar níveis é fazendo construções. Vocês sabem disso, tá? Vou pegar mais um tanto de madeira. E vamos fazer mais o batente. Beleza, eu acho que já é o suficiente, pessoal, tá? Então a gente já tá com itens o suficiente pra gente poder construir a nossa... Reconstruir a nossa casa ali, a nossa upana, com itens de madeira que dá um pouco mais de proteção pra gente do que a palha, tá? A palha foi muito ruim, né? Não, a experiência não foi boa. Então vamos já colocar o nosso batente. Eu fiz dois, cara. Pra que dois batentes? Tá? Vamos colocar a nossa porta. E vamos... Ué? Será que largou? Porta. Fabricar um. Vamos colocar as paredes aqui onde falta, tá? Aqui, 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 aqui. Beleza. O que sobrar a gente bota aqui também, ué? Por que não? Boa. Beleza. Tá, então a gente já tá um pouco mais seguro, tá? Vamos colocar a porta também aqui. Pronto. Beleza. Já devíamos ter feito isso logo no início. Vou ficar um pouco mais seguros aqui. Tá. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que fazer, tá? Eu gostaria de sair daqui, né? Pra gente ir pra um lugar melhor do chave do terror, cara. Eu acho que a ave do terror aceita a bolhadeira, tá? A gente podia domar a uma ave do terror, né? E começar com ela como companhia, né? É uma boa ideia, hein, pessoal? Eu acho que a gente vai domar a uma ave do terror. Então vamos colocar aqui já. Eu acho que ela pega a bolhadeira, se eu não me engano. Vamos ver se ela vem pra cá. A vizinha do terror. Vem, vem. Mas o que você tá fazendo a ave do terror? Tá vindo de um jeito estranho. Vem, ave do terror. Vem. Poxa. Tá fugindo ou tá vindo? Aê. Pode ser o level que for, cara. Aê. 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 Ah, que droga, 140, por isso que não conseguiu, pessoal, o terror é 140, cara, ai, não acredito, não pode ser piada, 140, por isso que a gente não conseguiu, pessoal, porque ela é 140, eu vou voltar para lá, isso foi muito engraçado, quando a gente quiser uma terror, a gente não vai achar uma 140, pessoal, muito comédia, então eu vou voltar para lá, porque eu esqueci o burro aqui, colocou tudo, esqueceu de fazer a cama, e ai eu volto com vocês, pessoal, para a gente fechar aqui, Ah, pessoal, voltei aqui no perrengue, pessoal, eu entrei na casa, a ave do terror começou a atacar a casa, eu tenho pouca flecha, vamos ver se eu consigo matar ela, ela é 140, vai ser muito difícil, eu estou com sede, né, então, não sei se vai dar bom isso aqui não, ela é 140, cara, vamos ver se a gente consegue pegar as nossas coisas aqui, eu tenho lança, que dificuldade, por que foi aparecer um arme do terror tão, tão alta assim de level, difícil, difícil, bem que eu estou morrendo, esse é o problema, aí matamos, boa pessoal, que meu Deus cara, vamos lá pessoal, vamos continuar, agora vamos fazer as coisinhas aqui para a gente continuar, vamos lá, já reconstruí aqui as paredes que a árvore de terror e o crocodilo javali ali quebraram, e já reformei aqui, reparei a nossa armadura aqui, e vamos lá, vamos continuar aqui, né, vamos lá pegar um pouquinho de água, apesar da nossa sede estar cheia, né, já fiz uma outra cama aqui, tá, para a gente renascer, se tiver algum tipo de dificuldade, alguma nova dificuldade, a gente tem aqui, vamos botar mais carne para assar, porque é importante, para a gente poder sobreviver, eu vou ter que fazer mais um pilão, né, vamos ver se o que eu tenho aqui é o suficiente, eu vou precisar de pedra, não sei se eu tenho pedra aqui, vamos ver, tenho 97, então dá, mais um pilão para a gente poder continuar fazendo as flechas sedativas, a gente gastou praticamente todas as flechas sedativas naquela ave do terror, e seria maravilhoso se ela domasse, né, porque, poxa, 140 ia ser uma proteção e tanto para a gente, caramba, mas não é a realidade, então eu vou deixar algumas coisas aqui, né, vou botar o nosso, eu fiz um segundo arco, tá, esse aqui eu vou só equipar essa flecha para ele soltar a sedativa, vamos dar uma reparada nele, nada, nada, nada como ter dois, né, vou colocar essas coisas aqui, a pedra ali, né, vamos pegar agora, vamos fazer a separação das carnes para a gente poder, vou fazer mais flechas também, para a gente poder deixar as carnes apodrecidas, e seguir com o nosso Nacoberry para a gente fazer narcótico, tá, pessoal, então, assim, foi um episódio, assim, bem correria, eu acho que é bem legal esse tipo de episódio, tá, pessoal, e a vida como ela é, ali é um corpo meu, mas não tem nada, tá, eu peguei os itens só de uma das vezes que eu renasci e tentei vir para a Chopana, que a ave do terror estava aqui, que foi onde eu atraí o crocodilo e o javali, mas beleza, então, pessoal, eu vou ficando por aqui, mais esse EP, né, é assim, a gente vai fazer essa série desse jeito, tá, pessoal, minha evolução eu vou compartilhar com vocês, eu acho que é bacana, eu farmando as coisas, eu pegando as coisas, eu passando os perrengues, eu não vou cortar nada, tá bom, então, putz, eu vou pegar metal, então hoje a gente vai pegar metal, vamos, tá, e aí vocês me deixem nos comentários se esse tipo de conteúdo para vocês é interessante, esse tipo de pegada da série, tá bom, caso vocês queiram que eu faça igual o D.A., tipo, um dia só de doma, a gente vai ter, mas a gente precisa evoluir, nesse momento a gente está tentando sobreviver, eu acho que é bacana para vocês verem o raso se virando por aqui, beleza? Então é isso, se gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se não for inscrito, se inscreve para dar uma força para a gente, compartilha nas redes sociais, se puder, para a gente crescer cada vez mais, beleza, eu vou ficando por aqui em mais esse EP, valeu, pessoal, falou!